Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Nos cinco dias de operação do feriado de Nossa Senhora Aparecida, a Polícia Rodoviária Federal registrou mais de 45 mil infrações nas estradas de todo o país. Vamos saber os detalhes com o repórter Pablo Mundim. Olá, Thaisa. Boa tarde a você, boa tarde a todos. E mesmo com toda a campanha educativa promovida pela Polícia Rodoviária Federal, foram registrados nas rodovias federais 1.225 acidentes. No total, foram mais de 1.200 pessoas feridas e 82 mortes. De acordo com o balanço da PRF, foram quase 46 mil infrações. As mais comuns são ultrapassagem proibidas, praticamente 5.700 motoristas flagrados, dirigir embriagado, cerca de 880 motoristas multados, a falta do uso do cinto de segurança, mais de 3.100 motoristas multados, e o transporte de crianças sem o uso da cadeirinha de segurança, mais de 400 motoristas flagrados. O balanço da Polícia Rodoviária Federal também registrou o combate ao crime nas rodovias. Segundo dados da PRF, 547 pessoas foram detidas em todo o Brasil. Foram apreendidas mais de 18 armas de fogo, praticamente 11.500 munições, mais de 5.400 pacotes de cigarro, cerca de 26 mil quilos de cocaína e 91 veículos foram recuperados. Eu volto com você, Thaisa. Obrigada, Pablo, pelas suas informações. Mesmo com o volume grande de carros nas estradas do país, é o avião que ganha a preferência de brasileiros que pretendem viajar nos próximos seis meses. A conclusão é de uma pesquisa feita em setembro pelo Ministério do Turismo. Segundo o estudo, mais de 64% dos entrevistados disseram que devem embarcar para viagens no próximo semestre. Essa é a maior média desde junho de 2014. Ainda segundo a pesquisa, o Nordeste é a região preferida, com cerca de 50% das intenções de viagem. A maioria dos entrevistados pretende se hospedar em hotéis e pousadas. O estudo é realizado todos os meses em sete capitais brasileiras. O Banco Central divulgou hoje o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A previsão de crescimento da economia melhorou e passou para 0,72%. A expectativa de inflação para este ano teve uma leve alteração e passou de 2,98% para 3%, que é o piso da meta estipulada pelo governo. Analistas e investidores mantiveram a estimativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 7% ao final de 2017. A balança comercial brasileira segue registrando superávit. Na segunda semana de outubro, o saldo positivo foi de quase 590 milhões de dólares. Isso significa que o Brasil vendeu mais para outros países do que comprou. No ano, a balança já registra um superávit de mais de 55 bilhões de dólares. O ministro da Educação, Mendonça Filho, fez um pronunciamento em homenagem ao Dia dos Professores, comemorado em 15 de outubro. Ele anunciou o lançamento de Programa Nacional de Residência Pedagógica para aperfeiçoar a formação dos professores nas escolas. Estamos trabalhando para dar a esse profissional o reconhecimento e as condições de trabalho compatíveis com a missão que exerce. O governo do presidente Michel Temer já aprovou a reforma do ensino médio e na nova base comum curricular garantiremos mais apoio ao professor. O Ministério da Educação vai lançar, em 2018, o Programa Nacional de Residência Pedagógica para aperfeiçoar a formação dos professores nas escolas, desde a graduação. Vamos investir 2 bilhões de reais na promoção, formação e valorização da profissão docente. Apesar da grave crise econômica, este ano fizemos os repasses integrais para a educação básica. E, ao mesmo tempo, estamos cumprindo rigorosamente o cronograma de liberação dos recursos para as universidades e institutos federais. Estamos oferecendo mais 2 milhões de vagas no ensino profissionalizante até 2018. Contratamos cerca de 4 mil profissionais para os hospitais universitários e ampliamos o FIES com mais 300 mil contratos. Só no fomento à escola em tempo integral, estamos investindo mais de 1 bilhão de reais. Priorizar a educação é obrigação do governo. O pronunciamento do ministro da Educação foi marcado também por uma homenagem aos familiares das crianças vítimas do incêndio da creche Gente Inocente em Janaúba, Minas Gerais, no dia 5 de outubro. O ministro lembrou ainda a professora que deu a vida para salvar crianças, Ela e Abreu Batista. Segundo o ministro, a professora é uma heroína da educação brasileira. O governo quer melhorar o atendimento de saúde dos indígenas. Por isso, estabeleceu 13 critérios de distribuição de recursos do incentivo para atenção especializada aos povos indígenas. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. A portaria estabelece como devem ser distribuídos recursos adicionais de até 2 milhões e 400 mil reais por ano por unidade de saúde. Entre as medidas para aperfeiçoar o atendimento estão a contratação de intérpretes, a adequação dos alimentos e até mesmo dos espaços para garantir uma atenção à saúde que respeite a tradição e a cultura dos povos. Além de qualificar a assistência, o Ministério da Saúde terá maior controle sobre o atendimento. As unidades hospitalares deverão comprovar um mínimo de 15 atendimentos por mês para receber a verba. O valor a ser destinado está relacionado ao número e à complexidade dos atendimentos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.